Chama as cachorras pra zoar que eu sei que elas querem porra E o Vitão não perdoa, põe elas pra mamar Mexeu com o cara errado, nós é cachorro treinado Se é leite que elas querem, então vem cá tomar Infelizmente pra ela, nós é o bonde do zela Que até banca o baile só pra comer e vazar Ela não está do perigo e é que só tem envolvido Pode puxar o extrato que nada vai constar Ah, 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 ah O 71 é nosso artigo, só tem envolvida Se viu teta, dá o bote, mas não vai pegar Leva uma vida no supris Não tenho prejuízo, faço os panos da Gucci, nem precisa parceira O rolex eu não paguei, digo que ganhei Joguei no boleto, na conta não vai constar A XJ que eu lancei a áudio que ontem eu tirei Vou pôr a curva no mic, se os porva vem perguntar Quem é que espancou o sangue? Dos asbuk pra janta, vida de alto requinte É o que nós foi buscar, a vida já é um lazer Então fazer o que, deixa as folhas subindo que hoje eu só vou sacar O 71 é nosso artigo, só tem envolvida Se viu teta, dá o bote, mas não vai pegar Leva uma vida no supris Não tenho prejuízo, faço os panos da Gucci, nem precisa parceira O 71 é nosso artigo, só tem envolvida Se viu teta, dá o bote, mas não vai pegar Leva uma vida no supris, não tenho prejuízo Faço os panos da Gucci, nem precisa parceira Nem precisa parceira Nem precisa parceira Nem precisa parceira Nem precisa para a interpretação Se tem envolvida Se tem envolvida Lembre Se tem envolvida Mas afürü